Deixa eu ver que vem bola pra área. Daqui a pouco a gente vai falar mais. O Puget vai trazer informações do Departamento Médico do Bahia, porque preocupa, hein? O Hernani tá tendo a perna ali toda imobilizada. E aqui a falta, nossa. Ó, posso falar o negócio? E o... tá expulso. Tá expulso. Eu ia falar que esse jogo não terminava com 22. Eu ia. Não precisei de tempo. Não vai terminar bem. E o Argel tá indo, hein? E é o Gustavo. O Argel, técnico do Vitória, tá indo lá dentro, porque o tempo tá fechando. Os reservas também. Os reservas também. Pra quê? Pra quê? O cara foi expulso já. Pra quê tão indo lá? O banco do Vitória tá indo lá? Pra quê? Pra quê? O Gustavo tá expulso. Tem jogado... O Feijão. O Feijão também do Banco do Bahia. Também não tem que ir lá. Ninguém tem que ir lá. É, o banco não era pra sair de lá, gente. Policiamento algum no gramado. O banco não tem que sair de onde tá. Enquanto a gente revê, ó. O Gustavo vem. Cotovelo, deixa. Ele deixa o cotovelo no rosto. O lance é esse aí. Sinceramente, isso é lance pra amarelo, né? Todos. Tudo vai. O mitículo Achã vem. ...